Neguinho, falar pra você que eu conheci o seu trampo, primeira vez que eu ouvi uma música sua, eu ouvi primeiro na voz do Ticão, uma música que era sua, e eu vim descobrir que essa, eu já gostava dessa música, e eu vim descobrir que essa música era sua, depois que você apareceu, que é, mano, é que, não sei se a rapaziada tem essa dimensão, antes, até quando eu era moleque e ouvia funk, vinha, tipo assim, MC tal, música tal, só que eu não sabia que cara o cara tinha, se ele era alto, se ele era, não sabia o rosto. Através dos videoclipes que desvendou isso aí, que começou a ganhar a identidade, o MC mesmo, né mano? Então eu não sabia, tu tipo, vai, eu acompanho o MC Long, como é que é o MC Long? Não sei, mano, como é que é o Cacheta? Mano, só ouvia a voz, então, aí tinha uma música do Ticão que eu gostava muito, e aí eu fui, essa música é sua, né? E aí eu fui descobrir que essa música era sua, quando você foi na roda de funk, que eu acompanhava muito, aí você falou, tem uma música minha que estourou, pai, você cantou essa música, eu falei, mentira, Aí eu falei, caralho, mano, eu não sabia, como é que era naquela época? Na verdade, foi a Fêmea é Forte, que essa aí é a Fêmea é Forte, né? E aí a de ponta a ponta é o Doze, e de ponta a ponta é o Doze, foram essas duas, mano. Essas duas ele gravou? As duas. Eu lembro que eu, aí eu, foi na roda de funk, aí eu queria até saber como que era essa conexão, porque hoje eu ainda vejo, que ainda é uma conexão que se faz mais fácil, mas ainda é difícil, de tipo assim, pô, como é que você fez uma música sua estourar no Rio de Janeiro e nem era a tua voz, mano? É, na verdade isso aí deu várias tretas esse negócio aí. Sério? Claro que deu. Porque não houve uma conexão, né? Os caras pegaram a música, mano. Ah! Eles alegam que eles cantaram no baile, tanto o amigo que você falou quanto o Frank, que eles cantaram no baile e a Furacão que editou, tá ligado? Tá. E a gente não tinha, a gente vivia na Baixada ali, tipo assim, MC Regional só, a gente não saia da Baixada, né, mano? Nem tanto que eu já ganhava dinheiro na Baixada e quando o funk começou a vir pra São Paulo, eles falavam, vamos pra São Paulo, mas saí em 2005, assim, eu falava aqui, mano, eu já ganho dinheiro aqui, vou fazer o quê em São Paulo, naquela cidade grande lá, mano? Isso, você tava na praia. Na Baixada, tipo assim, a gente já roletava tudo, mano, já roletava tudo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tinha essa mentalidade, que tinha que expandir o bagulho, porque o funk da Baixada, ele já ia pra Minas Gerais, tá ligado? Ele já ia pra esses cantos, só que não tinha entrado em São Paulo. Então, os caras do Rio no automático iam pra Baixada constante, tá ligado? Então, os caras acabaram me conhecendo, eu conheci a gente, tudo fã dos caras. Então, o Frank levava o Ticão, começou a levar o Ticão, né, pros bailes, os caras acabam conhecendo nós, e tipo, tinha aquele vínculo de nós, fã deles, o caralho. E depois, num tempo, os caras pegou e gravou a música, mano. E a gente só foi ficar sabendo depois que saiu na Furacão, no DVD da Furacão. Aí os caras, tipo, nunca dava abertura pra trocar um papo. Aí nunca trombava os caras, e uma vez os caras me chamaram pra vir aqui em São Paulo, trombar os caras, eu não vinha muito, não vinha, né, os caras me chamavam pra vir pra São Paulo, eu falei, não, já faço meus bailes aqui, mano. Ficar por aqui. Aí trombamos os caras e deu mó enrosco uma vez, comigo e com o Frank, né. A gente acabamos se enroscando. Aí depois de sair também, o Ticão trombou uma vez e com o Batão também, subiu no palco, falou pro pessoal que a música era minha, mas aí depois já ficou com a identidade deles, né. Tipo, eles acabaram registrando a música, que se nós entrasse num processo hoje, tinha a probabilidade de eu perder o bagulho, porque eles registraram primeiro, né, mano. Aí, tipo, ficou como o deles, eu nunca recebi de nada essas caminhadas. Sério? Mano, eu nem sonhava. Você nem sabia disso? Não, eu não sabia. E foi numa época que eu tava precisando, né, demais, né, não que eu não precise hoje, hoje eu preciso também, né, tanto que eu não me rotulo como foi, ah, eu tenho 20 anos, ah, eu tenho tantos anos, nada. Você não dá essa carteirada. Eu preciso fazer hoje, mano, se eu não fazer o que ficou pra trás, ficou. Eu tenho orgulho da caminhada assim, tá ligado? Mas de eu achar que eu tenho 20 anos que eu não preciso fazer mais nada, aí que eu acabo me enganando, que eu não penso dessa forma. Mas naquela época, o que eles estavam querendo, também tava querendo um espaço, tá ligado? E a música é sua, né? Pra caralho, mano, tipo assim, não tinha, então eu ia chegar a ver lugares que eu cantava, depois os caras cantavam, o povo respondia mais, os caras cantando, mano. Ah, que bosta. E os caras nunca chegam aí, tipo assim, o que eu queria, tipo assim, era só o reconhecimento do bagulho, que é o que eu tava, eu precisava do bagulho, né? Igual preciso hoje. Mas aí também hoje, depois que eu larguei essas paradas de mão, que eu fiquei um bom tempo magoado com essa parada, tá ligado? Aí depois que eu acabei perdoando essas paradas também, de largando de mão, acho que minha vida andou mais, tá ligado? Mas essa aí tá na história, não tem como. Vamos falar que é minha, mano. Ó, você puxou uma treta antiga aí, hein? Mas eu não sabia, velho.